Olá, nosso vídeo já vai começar. Antes, vou pedir pra você se inscrever em nosso canal pra ficar sabendo tudo o que acontece em Xangrande. Ah, não esquece de deixar o like ao final. É muito importante e um sinal que você gostou do nosso conteúdo. O Senha Sul, que deu origem ao nome do engenho, buscando harmonia com a natureza e o mínimo de impacto ambiental, a Senha Sul preparou-se especialmente com os resíduos e fontes renováveis como solar e eólica. Com esse cumprimento com o meio ambiente, acesso recebeu, em 2013, o certificado de carbono zero. Mili e Jamili, comissão de frente da banda. A banda da escola Maria Meia, fundada em 19 de agosto de 2019, a banda carrega o nome do jovem músico, Roberto Barbosa dos Santos, Betinho, em memória. Composição da banda, 22 componentes. Porta das bandeiras. Sangrente, Pernambuco e Brasil. Pilotão de fardas, alunos da escola. Pilotão de fardas, alunos da escola, sustentabilidade e engenho sem açúcar. Pilotão de fardas, alunos da escola, sustentabilidade e engenho sem açúcar. A banda da escola, sustentabilidade e engenho sem açúcar. Música 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 Todos os professores, coordenadores, todos os funcionários e aqueles que colaboraram direto e indiretamente pelo brilhantismo no dia de hoje. Na sequência, Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima. Legenda por Sônia Ruberti